Ok pessoal, vamos dar continuidade então sobre os deformadores do Cinema 4D Nessa videoaula vou estar falando sobre a ferramenta Vrap Antes de falar sobre a Vrap, vou estar comentando sobre a ferramenta que tem no Cinema 4D Chamada MoGraph, onde vocês podem colocar gráficos em movimentos, criar objetos, cloners Isso aqui a gente pode estar colocando no modo intermediário e avançado Tem muita coisa interessante, muita coisa legal Mas eu vou falar somente de uma que está aqui para a gente poder dar sequência aqui para falar sobre o deformador Vrap Que é o MoText, onde você cria textos Você pode vir aqui no texto e criar qualquer tipo de palavra que você queira E é muito parecido com a ferramenta de Spline Text A única diferença aqui é que já está em 3D Está praticamente pronta Lá a gente pode somar o Spline no 3D Certo? Eu vou agora clicar no Vrap Como vocês podem ver, aparece um monte de linhas aqui Vou estar dando uma ajeitada aqui em cima da palavra do texto Para ficar uma coisa mais certinha E arrastar o Vrap para o MoText Colocar aqui no Fit to Part, que é ajustar o Vrap com o texto E vou começar inicialmente com a tensão 0 Para poder mostrar como é que funciona O Vrap do MoGraph Ele deixa o texto praticamente arredondado aqui Faz um círculo, né? E você pode estar alterando a tensão Como vocês podem ver aqui As letras elas são feitas com uma esfera No modo cilíndrico, por exemplo Como está aqui, por exemplo Ou podemos colocar também no modo esfera Que a gente pode estar alterando o texto Fazendo uma bola Como se fosse uma bola Certo? Podemos alterar Longitudinalmente O texto Podemos alterar A latitude Para cima Para baixo A escala Podemos deixar um pouco mais grosso O texto Certo? E Podemos também Alterar A altura Do texto Enfim É uma Uma função simples Que a gente pode estar fazendo Introdutórios Para Videoaulas Fazer Palavras Que a gente pode estar colocando Num projeto Enfim Uma infinidade de muitas coisas Legais Bem bacanas Que você pode estar Utilizando Com a ferramenta Vrap Ok? Lembrando que É É uma ferramenta Que você Pode utilizar Muito mais Com o modo texto Certo? Pessoal Vou apagar Aqui agora E Vou falar sobre Uma outra ferramenta Que é bastante interessante Que é A Shear Ok? Vou usar também A mesma coisa Vou criar Numograph Um texto Vou usar o mesmo texto Que eu fiz aqui Do Do Vrap E colocar texto Vou botar Uma palavra Para botar textos Agora Vamos agora também Clicar na ferramenta Shear Vamos estar ajeitando Puxar para o Modo text E colocar no Fit to Part Ok? O que Que essa ferramenta Faz? É uma Muita coisa Muito parecida Com o Vrap É que ela vai Simplesmente Estar dando uma Inclinada Para os lados Esquerda E direita Podemos também Se quiser alterar Os ângulos Também E a curvatura Certo pessoal? Então Podemos colocar No modo Limited White box Unlimited Ou seja Uma variedade Bem grande Certo? Então O que a gente pode fazer Com essa ferramenta Construir Um letreiro Como se fosse De velocidade De vento Batendo Nas letras Enfim Podemos estar Dando uma Validade Bastante interessante Com essa Ferramenta Ok pessoal? São ferramentas Simples Fácil De se Aprender Fácil De se Fazer Alguma coisa E Por enquanto É só E vamos ver O que a gente pode Fazer nas próximas aulas Até mais pessoal